Eu não tenho um vídeo, já botou o sapato, já ficou bem aqui, aí eu tenho um boi, já ficou em cima, assim, o sapato. Não é mesmo. Tá, mas a gente vai puxar em segredo. Não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei.